O amor é doar, é doar pelo ar, é doar e faz meu coração com emoção Luta, me bate na alma, mucina, é vida, 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 é vida E se eu tô falando da paixão, da natureza, e me meti o valor do que ação, tá a briga Os nossos ancestrais, virezes, os outros milhoais, a gente vem com as nossas culturas A gente vem com o que se briga, vem com a comida magia, vem a ser, o poder que contagia Vem ver, a vida do povo, vem a alegria, não canta toda a energia, vem a ser, o poder que contagia Vem ver, a vida do povo, vem a alegria, não canta toda a energia Vem ver, a vida do povo, vem a ser, o poder que contagia Vem ver, a vida do povo, vem a ser, o poder que contagia Se nunca te paguei, salve o mestre do salgueiro Vem o favor da galeria, que a filhosa bateria vai se arrepiar Se nunca te paguei, salve o mestre do salgueiro